O que é que tá acontecendo aqui, meu Deus, Marcinho? O que é que tá acontecendo aqui? Galera, e é o seguinte, hoje Zegaroba no Faustão, viu? A partir das 18 horas, assiste nós aí, dá moral pro Goiânia, amo vocês. É nós que sabe disso, né? Alô, minha galera, olha, tô aqui no camarim, já já no programa do Faustão, no Ding Dong, tem eu, Zegaroba. Amo vocês, tá? Assiste nós. O tambor dele também é grande, né? O tambor. Poderíamos realmente deixar de apresentar uma qualidade... Que piseira esse leilão, é menino correndo. Errou. Uma, duas e vinte. Ela é cruzamento, Aberdeen. Ela é cruzamento, o bravo. Ela é cruzamento, o bravo. O Brasil quer. O Brasil busca. Uma mercadoria que dá resultado. Uma pecuária de ciclo curto. Que show, que show, que show, que show, Brasil. Mil e vinte. Uma, duas e vinte. Vai bater a mesa. Parou? Parou. Não, não, não. Tô esperando, aguardando e consultando. Aí, não pode perder o meu negócio. Aí, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Que show, que show, que show. Uma, duas e vindo. Tô esperando, aguardando e consultando. Uma, duas. Vai bater a mesa. Mil e vinte. Mil e vinte. Uma, duas e vindo. Tô esperando, aguardando e consultando. Eu tô ansioso. É meu amor, meu amor. A mil e vinte aqui na Brinheiro. Aproveita para que a Brinheiro vai perder. Mil e vinte. Uma, duas. Ela é a consulta. A mil e vinte. Bebe. Como está comigo essa irmão? Bora. Qual que é essa? Toma a balada. Manda, 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 bebe. Vê, bê, 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 bê. Vê, bê, 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 bê. Legal, muito legal. Bora lá. Oh, oh. Eu não sei não Alô Bebe Eu amo esse cara Vai Bebe Alô Renati Vai moleque Tá legal E aí galera, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para agradecer a todos os inscritos do canal E se você que está assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer Compartilhe com os amigos também que vai ajudar demais E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo assim que possível também E é isso, eu queria agradecer a todo mundo E continue assistindo os vídeos Abraço